Olá! Efeitos colaterais do Botox, da toxina botulínica e suas complicações. Botox, como a gente já falou nos outros vídeos, acabou sendo o nome mais divulgado, mais consagrado do tratamento com a toxina botulínica para melhora das rugas. E a gente está falando aqui mais especificamente das rugas de expressão da face, das rugas de expressão faciais. Então, existem essas complicações e esses efeitos colaterais? Bom, como em toda área médica, onde é usado uma substância, onde é usado um medicamento, uma droga, e é preciso um procedimento para que essa droga seja aplicada, seja injetada, pode sim haver efeitos colaterais e complicações, ok? Muitos deles são devidos à própria substância e outros devido ao procedimento. Então, todos eles estão em conjunto, certo? E têm a ação direta da escolha da substância, da maneira, da técnica como é aplicado. Então, daí a importância de ser aplicado, de ser feito o procedimento por alguém que tem experiência, por alguém que verdadeiramente tem noção e sabe o que está fazendo, por que está fazendo, quais as ações que implicam em termos da substância, o que a substância faz com o organismo, o que o organismo faz com a substância, ok? Tudo isso daí vai estar intimamente relacionado com o tipo de resultado que vai ser alcançado, do que se espera, ok? Então, vamos lá. Efeitos colaterais e as complicações. Então, eu separei aqui em efeitos colaterais comuns, ok? Quais são os mais fáceis de acontecer, ok? E, felizmente, esses efeitos, eles são mínimos, eles tendem a ser bem mínimos e são temporários também, ok? Alguns deles podem acontecer mesmo com mãos experientes e eu vou falar mais ou menos por que isso pode acontecer. Então, primeiro deles aqui, dos mais comuns, a gente teria aqui, que é a vermelhidão, ok? Opa, a vermelhidão e, logicamente, como em qualquer procedimento, vermelhidão e o inchaço, ok? É a vermelhidão e o inchaço. Só pelo fato de, para fazer a aplicação do Botox, precisar de uma seringa e uma agulha que vai haver uma pequena penetração na pele, isso causa ali uma pequena reação que gera uma vermelhidão. E como existe um volume de substância, um volume líquido de substância que foi aplicado, no local da aplicação faz um inchaço, faz um pequeno edema pela própria injeção desse líquido, ok? Então, vermelhidão e inchaço é comum. A vermelhidão, ela acontece em praticamente todos os locais que foram aplicados e ela dura, às vezes, de meia hora a uma hora e meia, duas horas. Ou seja, é um tempo pequeno, não é algo que atrapalha, ok? Alguns pacientes, alguns pacientes podem experimentar dor na região, ok? Isso daí varia muito, a sensibilidade varia muito de paciente para paciente, ok? Tem paciente que sente praticamente nada durante a aplicação, tem alguns pacientes que sentem mais e, às vezes, em determinados pontos sentem mais, em determinados pontos sentem menos, ok? Existem algumas maneiras de se fazer e de diminuir para os pacientes que têm mais dor. Existe uma maneira de aplicação, de resfriamento do local, que é aplicar compressa fria, gelo. Existe até anestésicos locais para os casos que os pacientes precisam e são mais sensíveis, ok? Então, existe aí maneira de diminuir a dor. Outro que eu separei aqui, que é, tem um nome até diferente, ok? Que se chama equimose, e eu coloquei aqui para ficar mais fácil, opa, que é a roxidão, ok? Ou seja, também conhecido como, às vezes, ficou um hematoma. É o seguinte, durante a aplicação, como eu falei no comecinho do vídeo, é necessário fazer com a introdução de uma agulha na pele. E existem vasos bem fininhos, vasos sanguíneos bem pequenininhos, logo na pele, abaixo da pele e na região muscular também. Qualquer ferimento causado pela agulha, ao ela transpassar a pele e ir até o local onde vai ser injetado o Botox, qualquer rotura de vaso, qualquer extravasamento de sangue, por mínimo que seja, pode causar essa equimose, essa roxidão, ok? Então, isso daí é inerente ao próprio ato. Existem vasos, principalmente nessa região ao redor dos olhos, que são mais fáceis de ver. Na hora ali, a gente consegue ver, a gente desvia deles. Mas, às vezes, tem uns que são muito pequenos e não tem como. A agulha acaba fazendo, rompendo esses vasos e tem um pequeno extravasamento. E essa equimose, ela pode acontecer nos segundos seguintes, nos minutos seguintes, como pode, às vezes, quando é um extravasamento menor ainda, talvez ela vai aparecer até um, dois, três dias depois da aplicação. E também, como eu disse no começo, é temporário, passando aí alguns dias, a tendência é sumir e não é algo sério, ok? Mas atrapalha, geralmente as mulheres falam que pode, é que aconteceu, e aí com alguma maquiagem, com alguma coisa é possível disfarçar. Como estava falando, existe, existe, opa, existe, sim, a chance, ok? Em alguns pacientes, de ter algum tipo de sangramento, tá? Sangramento, geralmente, às vezes, algum paciente tomou algum remédio, fez algo que possa fazer com que tenha algum sangramento, mas, geralmente, com a coagulação natural do organismo, ele dura um breve momento e depois ele cessa, ok? E aí, depois ele para, ok? E, como a gente falou ali em cima, efeitos colaterais e complicações. Então, a gente vai partir agora para as complicações do Botox, ok? A gente falou dos efeitos colaterais comuns, vamos agora para as complicações. Eu até separei, ela está na mesma categoria da de baixo ali, mas eu quero falar especialmente dessa daqui, vamos lá, pitose palpebral. O que é a pitose palpebral? Pitose palpebral, ela é decorrente da própria ação do Botox em um músculo não desejado, ok? Geralmente, a gente faz para essas linhas de expressão, para essas linhas de expressão aqui da região glabelar, ok? É aplicado o Botox nessa região. E pode acontecer do extravasamento da substância para baixo e pegar essa musculatura que eleva, que sobe a pálpebra, ou seja, que faz o olho abrir. Isso acontecendo, esse extravasamento acontecendo, pode gerar uma fraqueza nesse músculo e haver uma queda e uma dificuldade de manter o olho aberto, ok? Isso chama-se pitose, isso chama-se queda e é decorrente à ação do Botox nessa musculatura, uma musculatura não desejada, ok? Geralmente, isso até pode acontecer com mãos experientes, mas é bem mais difícil em quem já está acostumado, já faz de rotina esse procedimento, já fica bem mais difícil disso acontecer, ok? Então, eu coloquei aqui separado, porque é das complicações, é uma das mais comuns de acontecer, ok? Então, as outras todas seguem o mesmo princípio, que são complicações decorrentes da fraqueza muscular, ok? Decorrentes da fraqueza muscular pela própria ação do Botox. Então, vamos lá, o que pode acontecer em decorrência da fraqueza muscular? Desde complicações como dificuldades, olha isso, dificuldades para engolir, dificuldades para engolir, dificuldades para respirar e dificuldades até... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, dificuldades para enxergar. Como? Vou explicar uma por uma. O Botox, ele pode ser aplicado nessa região também. Nessa região existe a indicação para melhorar um pouquinho o contorno aqui dessa região da mandíbula e, por isso, deixar um aspecto mais jovem para o rosto e, dependendo da dose, pode enfraquecer, né? Como eu falei, a complicação é decorrente da fraqueza muscular pela própria ação do Botox. Então, a fraqueza dessa musculatura, dessa musculatura que se chama platisma, pode gerar dificuldade de engolir, dificuldade de respirar e... O Botox aplicado nessa região em volta dos olhos, ele pode, de uma maneira que é, às vezes, até meio difícil de explicar como que poderia chegar a tanto, mas pode acontecer dela ir para a musculatura que move o globo ocular, que dá o controle da posição do globo ocular. Então, dificuldade para enxergar, na verdade, uma visão dupla, né? Aquela visão dupla, ela acontece quando o Botox chega nessa musculatura que controla o globo ocular e isso gera essa visão dupla. Infelizmente, é uma massa muscular maior, ela tem uma atividade bem menor, tem um tempo de duração, essa complicação, geralmente, quando acontece, é muito raro, é difícil de acontecer, mas quando ela acontece, ela dura aí, às vezes, horas ou alguns poucos dias, ok? Então, existe também outras dificuldades que vão desde pronunciar, ok? Pronunciar palavras, certo? E aqui no engolir, tá? Nessa, aqui, de engolir, às vezes, não só no engolir, mas nessa região aqui, perioral, se for aplicado o Botox nessa região, e existe aqui algumas indicações para isso, se isso acontecer, pode haver, inclusive, dificuldade de articular palavras, como eu disse aqui, como eu escrevi aqui embaixo, e também, por exemplo, na hora de escovar o dente e fazer o gargarejo, a fraqueza nessa musculatura pode fazer com que a pessoa babe e não consiga tomar líquidos, deglutir líquidos, ok? E nem escovar o dente direito. Felizmente, essas complicações são raras, não são comuns, mas todas elas podem acontecer, ok? E eu separei uma última aqui, que pode ser reação alérgica, ok? Reação alérgica. Existem mais complicações? Existem, mas são muito raras, essas daqui, de forma geral, são as mais comuns. Reação alérgica, como eu falei, toda substância, toda substância na medicina, toda substância, ela tem os seus componentes, e uma pessoa pode ter reação a um componente ou a outro da substância em questão, ok? Aqui, no caso, estamos falando da toxina botulínica, do Botox, então, pode haver, sim, alguns casos de reação alérgica. Então, essas aqui são, de forma geral, as principais complicações e os principais efeitos colaterais. Então, daí vem a importância de você escolher bem qual é o profissional que você quer estar debaixo das mãos dele. Existem hoje inúmeras possibilidades, desde local, desde tipo de toxina aplicado, e desde o tipo de profissional que você está escolhendo para que faça a aplicação em você. Essas informações que a gente está entregando é para tentar fazer com que você tome a melhor escolha possível, entenda os fatores que interferem para um bom andamento, um bom desempenho aí do seu tratamento, e que você possa fazer bom uso desse arsenal terapêutico aí para as rugas de expressão facial, que é largamente usado, mundo afora, e por isso, muitas pessoas, até muitos profissionais, cada vez mais profissionais e tipos de profissionais, têm tentado incorporar no seu arsenal do dia a dia essa modalidade de tratamento, alguns devidamente, alguns talvez de maneira muito duvidosa. Mas a nossa intenção é te entregar essa informação, informação de qualidade, informação com base em experiência, com base em pesquisa, com base no que dizem os trabalhos científicos, as pesquisas científicas. Ok? Então, muito obrigado. Se você nos acompanha pelo YouTube, seja um assinante do nosso canal, se pelo Facebook, compartilhe essa informação, marque algum amigo, alguém da sua família, alguém que esteja pensando em fazer este tratamento, ok? Curta também a nossa página e a gente se vê, então, em um próximo conteúdo, em um próximo vídeo explicativo. Muito obrigado, até o próximo.